Quando o senhor fala da questão de se avançar um pouco na infraestrutura passiva, dentro da relação de telecom, existe alguma coisa que precisa avançar ainda ou é só mais as relações intrasetoriais, elétricas? Eu acho que a relação intrasetoriais é fundamental que avance, mas isso não depende da Anatel, então é uma questão que não cabe a discussão. Eu acho que a questão de passagem, direito de passagem, a questão das rodovias, quem explora os dutos da rodovia, se isso reverte lá para a tarifa do pedágio ou não, esse debate não está muito claro nem nos editais, que quando começou a fazer os primeiros editais não tinha perspectiva nenhuma de se passar fibra ótica nesses dutos. Então é uma discussão, você imagina alguém que fez uma licitação por 25 anos de um pedágio, ele diz, não, mas esse duto aqui é meu, você vai ter que passar para outro, então é um debate. Em telecom, eu acho que nós temos muito o que avançar, principalmente nos mecanismos que eu falei na primeira fala minha, esses mecanismos finos de que eu preciso viabilizar a oferta na ponta, então a oferta lá na ponta precisa ter condição de ele comprar uma infraestrutura e reaplicar no varejo. Mas eu também preciso ter a relação de quem está vendendo a renda, quer dizer, eu não posso impor prejuízo a um e benefício do outro, nem vice-versa. A Anatel precisa continuar avançando nesse mecanismo de estudos dessa relação. É importantíssimo que a gente tenha esses feedback. Acredito que já tenha avançado bastante, mas ainda falta nós continuarmos, aí ainda tem a discussão, quando uma empresa chega e fala, eu não sou PMS, também é um outro debate, que já surgiu alguns no conselho, mas já tem um ou dois casos. Então, olha, estou dizendo que tem aqui, você está do lado, vai ter o Comper aqui, que vai reclamar de você aí. Então, nós precisamos continuar aprofundando essa questão PMS, não PMS, quais são, de fato, os mecanismos que nós temos para dizer, olha, essa empresa é PMS, essa não é, como é, nessa localidade é, nessa... Então, nós precisamos ainda continuar atento a isso, principalmente em relação ao custo e reaplicar no final, mas também temos que tomar um cuidado de dizer o seguinte, nós não podemos desincentivar a função de rede, eu acho que essa é uma discussão importante também, porque senão não vai ter o que compartilhar lá na frente, não é? Olha, não vou compartilhar, então essa relação é fundamental. Eu acho que o sistema de que demandantes e demandados possam debater, seria a melhor coisa, em vez de recorrer para a Anatel, mas sempre há, recorre a Anatel para que nós, já que eles não conseguem chegar a um demandador comum, nós vamos ter que, de alguma maneira, julgar os pedidos que lá estão. De alguma maneira, nós temos que fazer essa apreciação.